E aí galera do AllBlue, beleza com vocês? Capítulo 135 de Boku no Hero Academia. Galera, que capítulo! Esse arco está incrível! Eu estou louco com Boku no Hero Academia, temos uma página de abertura aí com o Kirishima, né? Com os arquivos do Kirishima, já é o 12º arquivo sobre as individualidades dos alunos da UA. Tudo bem completinho aí. Muito foda, né? O Kirishima que teve um destaque muito grande nos dois últimos capítulos. E continuará tendo porque ele somente está no grupo do Fat Gun aí, né? Que é um dos pilares da investigação contra os oito mandamentos da morte. Conto com o fã do Boku no Hero Academia, deixe seu like, assine o canal. E saiba galera que estamos analisando também o anime de Boku no Hero Academia. Se liguem, tá muito foda. O anime tá naquela etapa do Festival do Esporte da UA. Convido a todos, a animação tá muito boa e a gente vai bolando novas teorias de acordo com o que a gente vai revendo aí, né? No anime. E vamos embora pro capítulo 135. Estamos no escritório do Sun Knight High. Na sala de reuniões, para ser mais preciso. Todos os heróis estão lá, né? Olhando um pros outros assim, com aquela cara de... Concurso, legal. É, cara. Foi muito foda esse começo de capítulo. E bem legal, né? Galera perguntando a Aizawa, por que estás aqui também professor? Não, me chamaram e tal. E é bem legal que a gente começa a ter informações aí, né? Sobre toda a investigação. Bem legal a gente ver a Bubble Girl, né? E esse Saint-Peder. Que são personagens que foram criados por fãs que ganharam um concurso de design de personagens. E o Correi fez com que o design desses personagens sejam o dos vencedores. Muito massa mesmo isso. A Boku no Hero Academia tem uma temática de individualidades. Que dá aí muita liberdade de criação pra o Correi criar os seus personagens. Então cabe muito, né? Design de personagem assim, feito pelos fãs. E claro, né? Ele dá, né? O traço Correi na coisa. E... Bom, com a investigação que foi feita, né? Várias informações foram coletadas, né? A gente viu que o Overhaul entrou em contato com Bubai Galwara Jim, né? Sabemos que ele é o Twice. Vimos aquele capítulo incrível que mais parecia uma graphic novel centrado no Twice. Na verdade era num cara que era meio bipolar. E no final descobrimos que era o que se tratava do Twice. Então foi muito incrível aquele capítulo. O nível de narrativa dele foi muito bom. Eu considero um dos melhores capítulos de Boku no Hero Academia. Se não o melhor. E é muito foda a gente ver como o Correi tem um controle narrativo sobre a obra dele. E que esse cara cada vez mais... Vai evoluir cada vez mais na obra, né? É bem legal a gente ver o Gran Torino falando com o Deku, né? E a galera notando a importância do Deku. Até o próprio Urumirion, né? O Kirishima fica... Poxa, velho. O Deku conhece o All Might. E ele também é íntimo do Gran Torino. Que foda. E o Urumirion também fica, né? É bastante impressionado aí. E é bem legal que... As informações que vão ser dadas a partir de agora vão ser um pouco sombrias. Alguns heróis falam que... Não sei se cabe os alunos da UA, né? Os mais novos ficarem na sala, né? E também o top 3, né? A Sanita, o Urumirion, etc. Porque a coisa vai ficar densa e sombria agora. Mas o Fat Gun fala... Não, eles têm que estar aqui. Esses dois foram um grande destaque na minha operação. É bem legal. Ele bem bonzinho lá, né? Esses dois aqui são muito importantes. E as meninas ficam loucas pelo Fat Gun. Assim, como ele é fofinho, ó. Ô, bricola. Vocês querem como se... Ah, bem legal o Fat Gun. Amigão da vizinhança mesmo, né? E o Night Eye, ele dá um destaque muito grande pro Fat Gun. O Fat Gun, ele tá encabeçando aí as investigações sobre as drogas, né? Essas drogas, principalmente a que inibe as individualidades. E elas não só inibem, né, galera? Elas destroem a individualidade. É bem curioso isso. E é bem foda, né? Que o Rumirion, ele se preocupa com o Tamaki, né? O Sanita. Tamaki, você tá vendo? Eu tô aqui, ó. Ó, uma pata de vaca. É foda. O cara comeu um churrasco no café da manhã. Muito bom, velho. Mas é muito bom saber, né? Que uma individualidade incrível como essa ainda vai ser usada, né? O Guilherme Gouveia lá do QG tava preocupado. Ele amou a individualidade do Sanita. Ele, não acredito que a gente não vai ver mais ela. Não, não, não. Então, vamos ver sim. Mas a problemática é muito maior do que a gente pensa, galera. Porque o Aizawa explica pra gente, né? Que é bem legal. A gente já tava comparando esse fator de inibição de individualidade, né? Contido nessa droga. Com a individualidade do Aizawa. Mas ele explica direitinho. Que o poder dele inibe, né? O fator de individualidade de uma pessoa. Já a droga, ela destrói. Ela causa dano, né? Então, causou dano no fator de individualidade do Sanita. E o tenso é que ela pode vir a destruir mesmo a individualidade. E ela... Ainda bem que ela é um protótipo. Mas aí é que mora a tensão. Se o Overhaul conseguir capital suficiente, vendendo as drogas por aí, se articulando, e com essa aliança com o Shigaraki, que a gente sabe que eles já fizeram contato, e no primeiro momento se deram... se estranharam, mas agora já estão se entendendo, porra, ele vai conseguir sim uma droga que destrua individualidades. E aí a gente tem mais uma vez o Kirishima sendo enaltecido no capítulo. Como ele foi foda, né? Nos dois capítulos anteriores, né? Tendo aquela coragem, enfrentando lá o bandidão. E o Kirishima, ele conseguiu, né? Uma cápsula intacta. Então a galera conseguiu pesquisar, né? Saber o que tem dentro ali, né? Do dardo, né? E o Kirishima... Não, eu não fiz nada. Kirishima, caralho. Tu é foda. O cara fica se subestimando muito. Eu falei isso no review anterior. E ele tá tendo um destaque muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bom o Kirishima não ser convencido, né? Ele não entende direito o quanto ele tá sendo importante, né? E o Fat Gun, ele revela o conteúdo assustador que tem dentro do dardo, né? Contém sangue e células humanas. O Deku, ele já fica... Como assim? Né? É... Bem assustador. O Fat Gun também vai falando da rede de distribuição dessa droga. E os contatos que essa rede de distribuição tem aí com os oito mandamentos da morte, que por sua vez a gente sabe que é encabeçado pelo Overhaul. O Night Eye, ele também fala da individualidade do chefe, Shisaki, né? O Overhaul, né? Ele tem um poder capaz de juntar ou desfazer qualquer alvo, né? E por isso que ele causou aquilo no Magni. Muita gente tava teorizando que a individualidade do Overhaul seria... Como era a mesma teoria da galera? Que ele conseguiria destruir germes, né? Que ele fala muito em germes. Mas não, ele consegue desfazer, juntar e desfazer qualquer objeto. E é bem foda, galera, porque aí que tá. Um objeto, né? Por exemplo, essa bateria aqui da minha câmera. Ele consegue tocar nela e desfazer. Se ele conseguir tocar numa peça de novo, ele vai conseguir restaurar. Só que algo orgânico, fodeu. A gente viu que ele transformou o Magni em Papa. Ele não vai conseguir fazer o Magni ressurgir dali. Então, se ele usar essa habilidade dele numa pessoa, já era. Se for, já era. O Overhaul vai fazer de um jeito que o Magni não vai esquecer. Eita, caralho! Já lembra? Oh, saudade, chorão. Mas, enfim. É bem foda isso. O cara teria que ser alquimista, né? Teríamos que entrar no mérito de Full Metal Alchemist Pedras Filosofais pra ele poder aí, né? Fazer uma pessoa voltar, né? Imagina. Tá lá a papa do Magni, ele toca no sangue e o Magni volta. Acho que seria muita viagem, né? E o Deku começa a ficar ofegante aí porque ele e o Mírio começam a se lembrar da Eri, né? Que ela tá toda enfaixada aqui num lugar que a gente tira sangue, né, galera? Ou doa sangue. O Mírio e o Deku eles se sentem totalmente impotentes porque a solução do problema tava ali. O Overhaul tava na frente deles, a Eri tava ali. Eles podiam ter se arriscado pra resolver a situação. O Night Eyes põe isso pra todo mundo, mas ele faz questão de ressaltar. Não culpem eles. Eu, a responsabilidade é toda minha porque fui eu que dei a ordem pra eles não fazerem nada e eles agiram da melhor maneira. E o Night Eye continua dizendo que os projetos estão sendo criados a partir do sangue da Eri. Então ela tem a individualidade de destruir individualidades, galera. Isso é muito tenso. O Night Eye fala, né, que as pessoas mais frustradas nessa sala de reunião são o Deku e o Tolgata Mirio, né, e eles jogam a cadeira pra trás e dizem dessa vez a gente vai proteger a Eri-Chan com certeza. Muito legal ver como eles dois estão focados em uma sintonia muito grande pra essa missão. Porque o Night Eye fala, esse será o nosso objetivo. Galera, que capítulo foda. Vai ser muito incrível essa união do Deku e do Mirio pra salvá-la, né, pra salvar a Eri. E é bem legal que o Mirio fala, como assim? Que pretensão é essa minha de salvar um milhão de pessoas sendo que eu não salvei aquela garotinha e por consequência não estou salvando milhões de pessoas, né, já que ela tá sendo o pivô, né, ela não, né, o Overhaul usando ela tá sendo o pivô de milhares de pessoas perderem seus poderes ou até as mortes serem causadas aí, né. E a gente teorizou aqui sobre a possível morte do Urumirion baseada no seu nome de herói, galera. Confiram aí, né, tá na playlist de Boku no Hero Academia no ícone de informações. E é isso, meus queridos, capítulo muito foda, esse arco fica cada vez melhor. Vamos ver aí o desenholar disso, né, o próximo, como é que vão ser agora as próximas missões deles, né, a gente sabe que vai ter um resgate aéreo aí, mas como cada grupo vai se articular pra chegar a esse objetivo. Nesse vídeo você descobre como fazer o OBLU evoluir o Dicabra Entrar para o QG, deixe seu like, assine o canal e até a próxima.